Oi, eu sou o SuperHan e hoje nós vamos jogar Car Trader Simulator, bora lá? E antes de gostar desse vídeo, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos ver os canal crescer. Car Trader Simulator é um jogo de venda de carro. É um jogo que eu queria faz tempo, mas eu achei que você ia arrumar o carro e você ia... Basicamente você compra o carro, arruma e vende. Parece que você pode roubar carro, você pode ir preso, você ganha XP e você pode ser um bom vendedor ou pode ser um mau vendedor. É um jogo que eu estava esperando faz muito tempo, ele ficou para lançar um ano e meio atrás e não lançou, e lançou anteontem agora. Então ele ficou se enrolando, se enrolando, se enrolando, achei que vinha uma coisa muito legal, mas ele é mais um jogo onde você não vê as coisas direito. As imagens, a cor do carro é alterada do jeito... vocês vão ver, cara. É legal o jogo? Eu gosto desse estilo de jogo, cara. É um jogo para passar um tempo e tal. Mas, bora ver um jogo que eu esperei tanto aí. Bora lá. Tá, vamos colocar lá a campanha e vamos começar a campanha. Esse loading ficou muito legalzinho. Basicamente você é um cara desempregado, não tem que fazer qualquer coisa. Tá, a gente vai pegar aqui... esse aqui sou eu. Aí, eu posso vir aqui, ó, pegar essa daqui. Se eu não me engano, aqui tem a informação, ó. É, o verde é a reputação, o amarelo é XP e o azul é level for Buster. Precisa não ser preso aqui, ó. Então, tá. É, se eu não tem carro, eu vou acertar. Mas, eu não adianta ter a ligação, porque eu não tenho o que vender para o cara, tá ligado? Então, eu não tenho muito o que fazer. Então, a gente escolhe aqui com o botão direito, vem aqui, ó. Tá. O que a gente vai fazer? Tentar comprar um carro. Eu vou... Ai, meu Deus do céu. O controle da webcam, cadê? 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 Eu vou colocar aqui, ó. Para baixo, para vocês verem o que está acontecendo ali. Aí, então tá. Então, tu vai esperar o próximo. Eu não tenho carro, eu vou perder uma reputação. Minha reputação já não é boa. Tá, a primeira coisa que a gente precisa, hein, Pô. A gente precisa comprar um mecânico. Comprar não. Eu acho que eu gastei dinheiro, né? Gastei. Eu quero um mais barato. Tipo, esse aqui, ó. Beleza. Isso é paga por mês, então. E esse aqui. Daí, a gente vem aqui. Aí, tu precisa de um... A gente não precisa de um movimento speed. O movimento speed dá para ir bem de boa. A gente precisa de uma autobox. Tá, a gente precisa comprar uma... Big. E colocar para isso aqui. Fechou. Olha lá, vamos tentar comprar um carro agora. Ainda está de boa. Dropa esse, dropa esse. Porque a gente precisa colocar eles aqui para levar ele para os lugares. O mecânico pode vir já para... Para a mecânica. Aqui, você tem que esperar. Ó. Isso aqui é o tempo que vai contando para a pessoa comprar. Então, ainda vai subir bastante o preço desse carro. Você pode até comprar, porque esse carro vale bastante dinheiro. E esse carro dá para dar um profit legal. Aqui está a medida do que vale o carro. Está vendo? Até o amarelo aqui, eu acho... Do worth comprar. Se passar aqui mais para o vermelho ali, sem chance de comprar. Mas os caras não querem... Facentar. Vamos lá, vamos lá. Nossa, agora achei que vinha. Bora, para você vir aqui. Meu Deus do céu, cara. Beleza, compramos um carro. Vocês viram que a foto do carro ali é... É meio zoada, né? Então, o que tem que vir aqui? Esse aqui, o guincho, ele pode levar um carro de cada vez. Você manda ele vir buscar o carro. Ele foi buscar o carro. Esse aqui... Nossa, aqui é só o mecânico que pega. Então, vamos dropar o mecânico. Mandar ele vir até aqui. O mecânico... Acho que só ele pode pegar o amarelo. E o que acontece? Ele... Quando eu tenho dinheiro, eu preciso deixar dinheiro para arrumar o carro. Então, eu não vou usar já o... O dinheiro ali como... Para tentar dar... Dar entrada no outro carro. Olha, tem a ligação de várias pessoas. Olha. Onde eu vou ir a van? Onde eu vou ir a hatchback? Onde eu vou ir a hatch? Eu não... Nem tenho hatch para vender. Eu vou ter um sedã. Então, agora eu vou buscar esse aqui. Depois eu vou buscar o outro. E aí, depois de um tempinho, a gente faz toda a volta aqui. E aí, você pode mandar ele vir para cá. Eu vou pular essas partes que ficam, tipo, andando só aqui. Vou adiantar, na verdade. Só passar rápido para... Para ficar melhor o vídeo. Aí, depois que está todo mundo na oficina. Você vem aqui, ó. Entra aqui no guincho. O guincho coloca o carro para lá. Volta. É... Dá dois cliques no carro. E manda arrumar. Vai dar 5 mil, ó. Já vai baixar bastante. Aí, ele vai dar o tempo de arrumar. Será que alguém quer um sedã? Hatch? Hatch? Mas, esse carro aqui, a gente pagou 27 nele. Gostou 5 para arrumar. E você precisa vender ele a 5 mil e 33. O preço dele é 80 mil. Eu nunca consegui vender um preço normal, assim. Eu joguei pouco do... Para testar o jogo. Para aprender o jogo também. Não vir fazer o jogo... Ó, tá, reparto. Então, você vai tentar empurrar nessas caras aqui. Mas, mesmo ela querendo um hatch, você vai tentar empurrar esse carro. Aí, você precisa vender. Ó lá. Já deu o preço. R$1.400 por mês a gente gasta. Então, tá. Tem que vender antes que der lá e a gente entra em falência, né? É... Tá. Dropa esse aqui. Entra e pega a fotinha aqui, ó. Eu quero essa fotinha. Aí, pronto. Você tem o carro. Fala que é essa BM. Não tem nada. Se eu conseguir isso aqui, eu melhoro as minhas chances de venda. Eu posso dropar os dois. Na verdade, não é do lado. Você vem aqui. Ah, eu esqueci de responder ela. Você vem aqui e você vem aqui. Tá, vamos pegar essa aqui que é comprar uma surda. Ó, ela quer verde. O que você pode vir aqui... É... Coloca verde. Pinta. Fecha aqui. Não. Tá, desclito aqui. E coloca pra ela aqui. Então, você já tem um requisito que ela quer. Aqui, você vai falando a verdade. Quando tá estragado alguma coisa, você consegue mentir que tá bom. Ó, aqui a gente vai falando só a verdade, porque não tem o que... Tá tudo bom, então não precisa mentir. Enquanto eu converso com ela, você vem aqui. Vai falar a verdade. Ó, então tem quatro coisas que ela gostou. Talvez ela me ofereça. Então, eu sempre deixo aberto aqui, ó. Pra gente ver quanto vale. Ó, 34 mil é um preço legal. A gente oferece por 87. Ela não vai pagar isso. Nunca paga. Ó, me ofereceu 52. Eu podia tentar negociar, só que às vezes você pode perder por isso. 52 são um preço muito bom. Vamos lá. Tu ganhou 19 mil. Fechou. Tu já vem aqui. Já 20. Então, vamos lá. Vamos lá. O jogo não é só isso, mas basicamente o jogo é só isso. Aí, comprou mais um carro. Agora ele pega aqui. E já manda ele buscar o carro. E a gente tá com dinheiro de sobra, a gente já vai tentar comprar outro carro. Lá, deu. Boa, ganhou uma santa fé. Deu. O que você pode fazer? Você pode vir aqui no ADS e você pagar a publicidade pra tua loja. Então, o que vai ter mais pessoas te ligando. Só que por isso você precisa ter mais carros, né? Aqui você contrata. Você pode contratar também ladrão. Eu não cheguei a contratar ladrão, mas eu sei que ele fica dando e roubando o carro. Eu peguei um carro roubado e eu não sabia o que fazer. Então, eu por enquanto não fiz. Os advogados, pra te ajudar com coisa de... De... De ser preso, essas coisas. Aqui tá. Ele te ensina a jogar. Driver, chief. Aqui ele fala o que fazer. Repair, movement, tá. Advancement, patrolling. Ó, isso eu não fiz ainda. Isso eu não aprendi, ó. Shift, march, mouse. Ah, tá atrás da minha... Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá carro de procedência que você não sabe. Eita. Não tava lá aqui. Carro de procedência que você não sabe. E aqui carro roubado. Então... Isso já tem como ver. Tá, agora isso aqui ele veio buscar um carro, né? Tem que deixar o carro aqui. Voltar. Dropa ele. E manda ele vir buscar outro carro. O mecânico que a gente manda lá. Então, aqui já tá com... 20 mil de profit. Basicamente. Aqui ele fica te dizendo as coisas que fez. Eu só acho muito ruim. Porque ele fica pitando toda hora. Então, vamos lá. Enquanto ele arruma... Aqui já tem um carro... Não, 17 mil. Não, não tá valendo a pena, não. Eita. Vamos arrumar mais um carro. Cinco mil também. A Goodyear. Eu sou um cara legal. Ah, não. Ele quer dar uma carona. Beleza. Dá uma carona pra amanhã aí. Eita. É... Fechou. Esse aqui... A gente pode passar... Pode vir aqui. Ele não vem aqui. Opa. Aqui, depois passa aqui Passa aqui Passa aqui Agora tem esse problema aqui Essa Paula aqui que vai me vender o carro roubado Eu não vou ligar pra ela não A gente tem esse carro arrumado 100% E não tem ligação Agora a cabra vai passar uma ligação pra vender Beleza Beleza Ela quer comprar um sedã branco Mas já com dívidas Isso aqui é um sedã E a gente vai deixar branco Aí Agora a gente vai lá Aí, sedã branco Então tem duas coisas que ela gosta Eu acabei de ver que a tela está meio zoada Legal, legal Aí sim, peço desculpa pelo começo do vídeo Eita desse jeito Tá, vamos lá Vamos falar as verdades pra ela Enquanto isso, esse aqui Dropa o carro Volta Esse aqui Fala a verdade Eu não posso que você apertar ali Porque tem tempo pra você apertar ali Arruma Ficando sem dinheiro Olha lá O tempinho vai correndo Se você não respondendo o tempo Ele Ele cancela Aí tem várias coisas que ela gostou Agora a gente precisa ver Quanto você pode pedir nesse carro Tá, certo que ela Acima de 14 mil Tá no lucro já Olha lá Ela vai crescer bem pouco Não É... 24 mil Opa Quase que eu aceitei a oferta dela aí Quase que eu acertei Não 15 mil não Não quero fazer 20 mil 20 mil eu fico satisfeito Vamos lá 20 mil Dá 20 mil 15 250 Hum... A gente vai ter um profit Tá, beleza Vamos aceitar Ok Perfeito Isso aqui é o quê? Carro roubado Carro roubado Eu não sei o que fazer depois Carro roubado Mas deve ter alguma coisa Em... Bom, gente Equipamento Repare para o ciclo É rápido Electric tools Fogo aí De equipamento É... Capture Ative Minha speed Tep As Quilas Para roubar Trillers Por scanner Tá bom Eu não sei ainda Acho que eu preciso jogar mais Para aprender Ó, aqui eles já estão... O cara quer uma van É... Mas eu sei que quando... Ah, esse aqui ele vai ficar fazendo Essa rota Beleza É... O que você faz? Uhum Vem aqui Eu não vou fazer nada Vou simplesmente oferecer o carro Ele vai me oferecer muito pouco Mas eu sei que se você não... Às vezes você não recebe ligação Já aconteceu isso comigo Quando você não recebe ligação Você pode vir aqui, ó E tem aqui, ó É... Create AD Então você cria... É... Uma... Uma AD só para esse carro É... Uma propaganda só para esse carro Ou você pode vir aqui e fazer para a loja Mas quanto é pouco o carro Eu acho que não compensa É... O que acontece também Ele é muita cor aqui, ó Tipo... Full... É... Photoshop, né? É... True Vamos lá Não vai oferecer nada Você... Passa... É... Aqui também E aqui também Fala a verdade Quanto eu posso pedir? 31 31 mil é o mínimo Eu ofereço 70 mil, ó Eu vou oferecer 20 39 Vamos tentar negociar Já que ele falou O que eu acho Bom reputação Legal Eu acho legal 60 mil É... Com até 31, né? 31 39 Não aceito Beleza Fechou Agora está com bastante dinheiro Eu prefiro comprar só o carro Outro dos dois Eu não quero carro roubado Como antes já viu Ficar nessa enrolação Vamos oferecer 16 mil Aí Compramos um carro Agora já Drop E vem pra casa A musiquinha está no fundo A musiquinha está no fundo ainda Porque o jogo está rolando ali É... Deixa eu até fechar aqui Na verdade Porque... Não, eu vou... Só vou pausar E eu vou continuar Esse jogo mesmo É... Então eu espero que eu tenha gostado Um joguinho que eu estava esperando Faz muito tempo Então eu baixei antes pra jogar Queria trazer o vídeo aqui Já que fiquei um tempo Sem postar vídeo aí Mas estamos de volta agora É... Esse é um vídeo que... É um jogo simples Mas é um jogo que eu quero ver Eu quero abrir mais o mapa Eu quero ver a parte do policial Do carro roubado Como funciona Caso eu quero ver mais vídeos desse Deixe um comentário aí Então... Valeu Falou Tchau Tchau